Visão do Sol Beleza Começou Começou Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Começou. Começou. Minha voz ainda está só aquecendo. Você tem o direito de permanecer calado. Flash venceu. Começou. 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 Tomti. Primeiro. Começou. Canário Negro venceu Capuz Vermelho Guerreiros se aproximam da prisão do Sol Vermelho Começou É isso aí O que é isso? 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 O que é isso?